O problema não é o homem que cê tem O problema não é o que ele fez É você, é você, é você Se respeite, se valorize Se oriente Pare de pegar homem que mente Pare de pegar homem que mente Você tem um dedo podre Só dá moral quando é macho errado Você nunca tem bom gosto Só se apaixona quando é macho escroto Você tem um dedo podre Só dá moral quando é macho errado Você nunca tem bom gosto Só se apaixona quando é macho escroto O problema não é o homem que cê tem O problema não é o que ele fez É você, é você, é você Se respeite, se valorize Se oriente Pare de pegar homem que mente Pare de pegar homem que mente Você tem um dedo podre Só dá moral quando é macho escroto Quando é macho é errado Você nunca tem bom gosto Só se apaixona Então se respeite Se valorize Se valorize Se oriente Pare de pegar homem que mente Pare de pegar homem que mente Ouija Se valorize Para Se valorize Deve Para gard Ou Se inscreva no canal Se inscreva no canal